Alguém liga pro meu telefone? Eu ligo. Quem é? É a Jayden. Pode dizer pra sua mãe que ela tá linda? Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Eu só quero garantir que estamos com tudo alinhado. Vamos começar. Sabia que a Carolyn estava grávida quando foi assassinada? Qual foi a última vez em que esteve no apartamento dela? Tivemos casos juntos. Às vezes, trabalhávamos no apartamento dela. Suas impressões estavam no quarto dela. Você e Carolyn estavam envolvidos... Romanticamente? Eu sou suspeito? Porque eu não matei ela. Você esteve lá naquela noite? Melhor arrumar um advogado. Se você for preso... Não tem se. Eu vou ser preso. Eles vão ver que eu tava obcecado por ela. Eu tava atrás dela o tempo todo. Sabia que na noite que mataram ela, ele mandou 30 mensagens? 30 mensagens? Esse é o momento mais traumático da minha vida. Você e eu vamos brigar pra salvar nossa família. A gente tem que estabelecer alternativas plausíveis. Ela tava amarrada como uma vítima anterior. Eu e a Carolyn trabalhamos nesse caso. Tá dizendo que colocamos um homem inocente na cadeia? Tá desesperado. Você é suspeito? Eu não matei ela. Você acha mesmo que eu matei a Carolyn? Todo mundo tá fazendo essa pergunta. Eu não sou mentiroso. É sim. Eu menti sobre o caso, mas eu não matei ela. A Bárbara acha que você é culpada? Você me conhece? Você bateu na Carolyn? Seu DNA foi encontrado no local. Eles podem te botar na cadeia pra sempre. Aconteceu alguma coisa? Eu não matei ela. Ele tá doente. Eles não têm o caso. Estão tentando me incriminar. Ninguém está acima da lei. Eu não matei ela. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir isso. Eu não matei ela. 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 Você jura dizer a verdade? Somente a verdade. Nada mais que a verdade em nome de Deus. Eu não matei ela.